O musical Alice no País das Maravilhas chegará ao fim de maio, mas o rumo da carreira de Serenay e Serakéia ainda é incerto. Periodicamente aparece mensagem de celebridades que elogiam Serenay por sua atuação no musical. A imprensa turca chegou a informar que Sezen Aksu, que é um grande amigo do empresário da atriz, queria gravar um álbum com Serenay. O famoso fofoqueiro turco Cengiz Semadioglu disse que as séries produzidas para a TV turca têm um impacto muito maior sobre o público do que as produzidas em plataforma digital. Portanto, Serenay não precisaria ir para a internet e sim retornar para a TV, onde não é vista há cinco anos. Porém, a atriz e modelo tem uma forte presença na área publicitária, a qual foi a base da sua renda nos últimos anos, além de ser talentosa e poder atuar novamente em outro musical. Então, essa volta de Serenay para a TV vai depender de muitos fatores. Por isso, vamos aguardar! Tchau! Legenda Adriana Zanotto